O cara que vai aparecer aí já já, Diego Alves, sem cara? Não. Então vamos falar agora da decisão do campeonato carioca, né? Vasco tá com a desvantagem aí, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Agora, se por acaso a decisão for pros pênaltis, Flamengo tá tranquilo, tá com o Diego Alves. Diego Alves, o goleiro do Flamengo tem o selo de pegador de pênaltis. Defendeu o Diego Alves, o mago dos pênaltis defendidos. Já tentaram fazer gol de cavadinha no Diego Alves também. E eu caí no chão e eu consegui defender com o pé ainda, então eu fiz uma defesa bem diferente do normal. O goleiro também precisa de personalidade, principalmente quando é o melhor do mundo que está ali de frente pra ele, na marca do pênalti. Mas pro Diego Alves, isso nunca foi um problema. Quando jogava no Valencia da Espanha, defendeu uma cobrança do Messi e 3 de Cristiano Ronaldo. E aí ele falou, poxa, meus pênaltis, você quer pegar meus pênaltis sempre? Eu falei, não, mas é o meu trabalho. Ele falou, poxa, tá. Aí depois me dá um abraço, me dá a camisa. Todos os pênaltis que eu defendi, eu tenho a camisa dele guardada. Foi uma coisa que eu falei, eu vou guardar porque, pra colocar, né, ficar na história, né. Diego Alves é o maior pegador de pênaltis da história do Campeonato Espanhol. Com 22 defesas. Dos 74 pênaltis que já teve na carreira, 31 ele defendeu. Em 4 vezes os cobradores desperdiçaram. Ou seja, 35 cobranças não entraram. É quase a metade. Se você é fã do goleiro do Flamengo e quer sentir o gostinho de ser o Diego Alves, os videogames estão aí pra isso. Ele está lá, tem inclusive jogo aqui no telefone celular. Diego, eu queria te fazer uma proposta, um desafio do esporte espetacular, que é o seguinte. A gente quer saber se o Diego Alves do videogame, comandado pelo Diego Alves, também é bom pegador de pênaltis. Olha, a aposta aceita. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Peguei. Nossa senhora, acho que está muito forte esse cara. Acho que esse telefone aqui está com problema, cara. Tem como conversar com o cara, não? Peguei. Peguei então, aí ó. Filmou ou não? Quer pedir o VAR? Você já joga o Sonic Cup igual o Major Gamer ou não? Não. Eu peguei mesmo agora. Sem ver, peguei aqui. Que coisa linda, cara. Fiquei parado no meio, gastou no meio. Com a camisa do Flamengo na vida real, Diego Alves já pegou quatro pênaltis. O último foi este ano, na Libertadores, contra a LDU. Aliás, 2019 começou muito bem para o goleiro flamenguista. Boas atuações na Libertadores e no estadual transformaram o momento de Diego Alves no Flamengo. O Flamengo mexe com a emoção de muita gente. É um clube com uma torcida espetacular, uma torcida fanática. Exige muita responsabilidade de jogar no Flamengo. Eu sei que o Flamengo é isso. É correspondente dentro de campo, é críticas, é elogios, é céu e inferno. Isso é normal. Todos os jogadores que passaram por aqui sabem como funciona. E eu acho que isso deixa o clube também nessa grandeza, por tudo que ele representa. Ele esquentou entre o Diego Alves e o técnico Dorival Júnior. Para entender a importância deste bom início de temporada, é preciso lembrar do que aconteceu em 2018. No final do ano passado, Diego Alves estava praticamente fora dos planos do clube. Depois de ter um problema com o técnico Dorival Júnior na reta final do Campeonato Brasileiro, o goleiro ficou afastado do elenco. Para este ano, a nova diretoria trouxe Abel Braga. E o técnico escolheu ficar com o Diego Alves. Eu não posso negar que o Abel é uma pessoa responsável por eu estar aqui hoje. Começamos o ano, o Abel conversou comigo, me ligou. Eu falei para ele, falei, professor, estou contigo, não tem problema nenhum. Só que a gente aprende também, né? Eu acho que o futebol te dá a oportunidade de aprender, te dá a oportunidade de escutar. Te dá a oportunidade de receber também as porradas necessárias, né? Porque foi um momento muito turbulento, foi um momento em que muita gente julgou sem saber. Não tenho rancor, não tenho nenhum problema com respeito a isso. Diego Alves sabe que nada traz mais tranquilidade do que conquistar títulos. Logo mais, tem o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Vasco. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem. Olha, eu acho que o jogo só foi 90 minutos. Eu acho que o jogo agora continua hoje. A gente tem tudo para poder concretizar com o título. Mas é sempre muito difícil jogar contra o Vasco. Eu acho que, se tratando de um clássico, eu acho que nada está a ganho e a gente tem que ir com toda a força para esse jogo para poder ganhar novamente e concretizar esse título. Já o Vasco precisa vencer o Flamengo por 3 gols para ser campeão carioca, ou pelo menos por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. É, a missão é difícil, a fase não está lá muito boa, mas os vascaínos estão sonhando em quebrar esse jejum de títulos contra o Flamengo. Bom, como inspiração, nada melhor do que lembrar uma decisão histórica. E a gente foi atrás de dois heróis da conquista do título de 88, justamente em cima do maior rival. O que um pai pode deixar de herança? O amor por um clube é muito maior do que o campo do vovô. O campo do vovô era de terra e era um campo muito pequeno em relação a esse de São João Águia. Aquele que ele destruiu a casa só para você jogar. Bismarck sabe que deixou para Lourenço. E agora trouxe o menino pela primeira vez para aquela que por muito tempo foi a sua casa. Meu filho tem 9 anos, o Lourenço. Eu tinha 8 quando cheguei aqui. E me dá a nostalgia de voltar aqui em São João Águia, porque praticamente a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, eu passei dentro de São João Águia todos os dias. A visita na véspera da decisão do Carioca tem uma razão especial. Recordar um ano. A Libertadores da América de 1998 é a maior conquista da história do Vasco. Só que 10 anos antes, um outro título marcou especialmente o torcedor do clube. Uma taça de sabor adocicado. Em 1988, o Vasco tinha somado o maior número de pontos. Então nós levamos um ponto para a final. Então nós jogamos a primeira partida, ganhamos. Aquele gol que você fez contra o Flamengo, que você sempre... Mas foi aqui no seu final? Não, foi no Aéca não. Era o primeiro jogo da final. O Flamengo vencia 1x0. Lorenzo já ouviu demais o resto da história. A história cruzou, o que a gente passou. Aí você correu, cortou e chutou de esquerda. Tá na área, Bismarck. Limpou, bateu de esquerda. E o gol! Bismarck! Veio o triplando, dançando na defesa do Flamengo. Leandro chega na frente, deu mal. Romário fez o segundo e o Vasco virou. E o gol goleiro, entrou com bola em tudo. Se nós empatássemos já a segunda partida, já éramos campeões. Mas você acredita que tinha um jogador chamado Cocada, que ele estava no banco de reserva, ele entrou aos 42 minutos, fez o gol aos 43 minutos e foi expulso aos 44 minutos. Essa história que faz o garoto rir, pode parecer folclórico. Pelo roteiro dos acontecimentos, pelo apelido do autor do feito. Mas a história é real e emociona vascaínos até hoje. O Vasco esperou quase 40 anos para comemorar um bicampeonato no Maracanã. Mas valeu a pena, a festa veio com o sabor de Cocada. O Flamengo era muito, muito bom, muito bom na época. E nosso time era um time de jovens, não tinha ainda um grande nome. Os dois jogadores que se destacavam, mas eram jovens ainda, que eram promessas ainda, eram Romário e Giovanni. Precisando vencer, o Flamengo pressionou. O empate já servia ao Vasco. No fim do jogo, o técnico Lazzarone fez uma substituição. Quando ele virou e falou Cocada, eu nem fui aqui conversar com ele. Eu já pulei aqui, saí do túnel, e ele falou assim, senhor. Ele falou, entra no lugar de vinho, ajuda na marcação. E eu nem aqui, sim, já fui, já assinei a súmula, e já entrei. Porque, se não, ele pode me dar de ideia, eu já entrei logo. No minuto seguinte, Bismarck deu o passe para Cocada. Sobrando de Bismarck, empurrando na ponta direita, Cocada se manda, vai embora. Romário pede no comando. Ainda agora, Cocada. Vamos lá, tirou e entrou. E ele pega de peito de pé, certinho. E a bola vai muito rápida. Cocada! Cocada! Explode essa galera! E faz o gol do título! Na comemoração, por tirar onda ali no banco do Flamengo, Cocada foi expulso. Já havia feito um gol histórico. Do título histórico, faltava a declaração histórica. Algumas vezes falam para mim assim, Poxa, Cocada, você tem noção do que você falou? Os anais do Vasco da Gama vai estar escrito daqui a 20 anos que o Vasco da Gama conquistou o bicampeonato com o gol de Cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. Quer dizer, é um marco histórico para qualquer jogador. Cocada só errou num ponto daquela profecia. Já se passaram bem mais do que 20 anos, precisamente, 31. isso ainda ficará nos anais do Vasco por muito e muito tempo. e que, na verdade, ainda está na nossa memória, porque foi o último grande título do Vasco em cima do rival, que é o Flamengo. Essa história tem que ficar para os jogadores de hoje. Seria bom ver aquele jogo para se inspirar para o próximo jogo do Vasco O que marcaria ainda mais a relação entre pai e filho. O Florento tem só 9 anos e nunca viu o Vasco ganhar o Flamengo no final. Eu tenho muita esperança que eu possa celebrar com o Florento um domingo. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança, pai.